Tô pensando aqui, será que eu mandei abraço pra Minas Gerais, mano? Tô achando que eu esqueci Minas Gerais. Eu mandei abraço pro Brasil inteiro, mas acho que Minas ficou faltando. Então, ó, mega, mega, um beijo, mano, do tamanho da minha barriga pra Minas... E olha que é grande, tá? Minas Gerais, um beijo do tamanho da minha barriga é um beijão, mano. É um beijo muito grande, porque, só pra vocês terem uma ideia, eu ganhei essa camiseta aqui da Disney, só que os caras não sabiam que eu era tão gordo. Beleza, eu tô aqui com a blusa de boa. Se for mandar o braço, vai aqui. Eu vou mandar assim, vou ficar assim na rua, mano, desse jeito. Restante do brasileiro, não precisa ficar com ciúme, porque eu vou mandar um beijo, mano, pro território nacional inteiro, até o final do ano eu falo. Mas enfim, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui, porque eu quero alegrar, deixar o domingo de vocês um pouco mais feliz. A intenção não era trazer esse vídeo hoje, só que, mano, tava no Twitter agora e vi um tiozinho. Tiozinho não, tiozinho é elogio, né? Um velhinho. E é um vovô que viralizou, porque ele faz vídeo pra internet, mano. Hoje vamos falar de Nilson Isaias Papinho. Se for olhar a foto dele, parece que ele dirige Uber. Sabe aquelas fotos que aparecem do Uber? Tá ali, ó. Nilson Isaias está chegando agora num Ford Ka. É sério, ele deve ser Uber, mano. E aí ele decidiu fazer vídeo pra internet e viralizou, mano. Só porque ele é velhinho, tá ligado? E porque ele é bem legal também. Eu já assisti alguns vídeos do Nilson aqui. Nilson não, né? Vamos chamar ele de seu Nilson. Vamos respeitar o pessoal mais velho? Só pra ver o que ele fazia. E percebi, mano, que ele é um youtuber mirim. É sério, mano, ele é o senhor de idade que faz vídeo pra criança, mano. Porque se você for olhar aqui, ó. Minha slime deu certo, ponto. Consegui desta vez, ponto. Realizei meu sonho, minhas amigas. Tá vendo? Se for homem, você não pode assistir esse vídeo. Porque ele tá falando aqui só com as amigas dele, né? Ele não é que nem eu que fala. Fala meus amigos e amigas. Não. Aí tem esse vídeo de slime. Aí tem um outro vídeo de slime que não deu certo. Ele já deixa bem claro aqui, ó. Ele já dá spoiler. Tem um outro aqui também que ele já vai falando, ó. Ele não faz clickbait igual os youtubers de hoje. Ele já fala, galera, ó, não deu certo. Se você queria ver o slime que deu certo, você não clica aqui, tá? Tadinho do velho. Então vamos acompanhar essa saga de slime que não deu certo. Pra depois a gente assistir o que deu certo. E depois eu mostro também uns outros vídeos que ele faz. Tipo, ó, eu tomando o meu cafezinho da manhã. Incrível. Todo mundo quer saber, tá, seu Nilson? Vamos ver, seu Nilson. Olha, seu Nilson, ele tem uma camiseta patrocinada do YouTube, mano. Vou tentar fazer uma slime. Tadinho. Eu vejo aí. Tadinho não. Vamos parar com esse negócio de tadinho. O pessoal vai falar, por que tadinho? Ele tá passando fome? Não. Eu vejo aí meus amigos, minhas amiguinhas aí fazendo slime. Então eu vou tentar fazer. Tá bom, seu Nilson. Ele é tipo a Palmeirinha, né? O Palmeirinha homem. É, tem muitas amigas aí minhas aí que postam vídeo aí com slime, né? Que tá na moda agora, né? É, a moda do slime é faz uns dois anos já, seu Nilson. Não sei se alguém já te falou. Mas eu vou tentar fazer. Vamos ver se vai dar certo, tá? É, pelo jeito não, né? Aqui em cima o senhor já deu um spoiler. Beleza. Então tá, vamos pulando. E quero ver se ele vai ficar frustrado, mano. Fubá? Seu Nilson, você vai fazer um bolo ou você vai fazer um slime? Mano, ele tá colocando fubá ali aqui pra mim, ó. Não é fubá? O que foi esse fubá? Vamos ver que como é dar isso. Faz o seu slime aí. Não. Faz slime, né? Carai, seu Nilson. Não é isso aí não, seu Nilson. Isso aí é coxinha, sabe, mano? É... Nossa, minha mãe fazia pão, Luiz. Isso aí é pão, mano. Pão de fubá. Será que não deu certo? Espera. O que faltou aí? Faltou tudo. Seu Nilson, faltou tudo, seu Nilson. Quero ver o fim. Ai, caramba, mano. Obrigado, mano. Caralho, isso me fez muito lembrar da slime que eu tentei fazer, mano. Ficou, tipo, ficou melhor do que a do seu Nilson, mas ficou ruim também. Bom, depois de muito tempo mexer nisso aqui, tá pronto a massinha aqui. Bota primeiro a expectativa. Agora a realidade. Seu Nilson, tamo junto. Desculpa, tá, minhas amigas. Ai, que dó, não. Porque homem não tem jeito. Não leva jeito pra essas coisas mesmo. Ah, por isso que eu não consegui, porque homem não leva jeito pra fazer slime, entendi. Olha aí, ó. O véio tá puto, mano. Olha, é como se tivesse roubado a aposentadoria dele. Ficou bravo, mano. Mas tudo bem. Agora, depois que seu Nilson errou a primeira vez, ele deve ter aprendido alguma técnica nova. E ele fez um outro vídeo fazendo slime. Vamos ver. Eu, no meu último vídeo aí, eu tentei fazer uma slime e não deu certo. A gente percebeu. Não deu certo e eu fiquei um pouco nervoso aí. Ficou mesmo. Jogou slime na central. Enquanto eu não tentar fazer e der certo, eu não vou desistir. Boa, seu Nilson. Dá uma mensagem de motivação pra essa molecada, seu Nilson. Eu não vou desistir. Enquanto ele não conseguir fazer o slime, ele não vai desistir. E é isso que você tem que fazer com seus olhos. Não desista, mano. Só vai. As minhas amigas aqui do meu canal fazem o slime, e aí, e sai direitinho, sai legal, bonito. Enquanto eu não tentar fazer e der certo, eu não vou desistir. Não conseguir uma vez, vai de novo. Se tem gente que consegue, por que você não vai conseguir? É isso que a mensagem funciona, eu só quero dizer. Vamos lá, continua. Se uma amiga faz, por que eu não faço? Eu acabei de falar, você tá me copiando, seu Nilson? Aí teve uma amiguinha aqui do meu canal, deixa eu ver aqui. Ah, ele vai falar o nome dela. A Sofia Evelyn. Puta, que humilde que ele é. Oi, Sofia, tudo bem aí? Tá meia doentinha, né? Lembrando que o canal do seu Nilson, ele agora tem 280 mil inscritos, mas até ontem, tipo, tinha mil. Eu acho, né? Eu não sei, eu não acompanhava o seu Nilson, mas não devia ter nem mil direito. E mesmo assim, ele tinha uma puta consideração com o público dele, mesmo pequeno, ele ia lá, falava, ele se preocupava com o público dele, mano. Isso, mano, isso aí vai fazer o canal dele chegar a um milhão de inscritos, eu tenho certeza. Quero dizer, ele vai ter a placa de um milhão, ele vai morrer de felicidade. Morrer não, desculpa, não vai ficar vivo. Aí ela mandou aqui uns ingredientes e eu comprei, né? Agora vamos ver se vai dar certo. O que ele mudou? Cola, creme, água boricada. É, fubá que não ia ser, né, seu Nilson? Galera, eu tô cortando bastante aqui, porque ele fala muito pausado e o vídeo dele não tem corte, e aí eu não quero que fique muito grande esse vídeo, daí eu tô cortando tudo certinho pra vocês, tá? E eu vou tentar fazer, viu? Vamos ver se vai dar certo, tá? Ah, e dessa vez deu, mano! Colocou a cola, aí agora vem o quê? Vamos ver, acho que ele coloca a creme de barbear, ó. Meu... Meu Deus do céu, que nojo isso aqui. Agora vamos mexer aqui. Vai. Caramba, meu, deu certo, aleluia, 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 olha, deu certo aí, vai, ó, que legal. Ele tá confiando tudo que eu falo, seu Nilson. Obrigado, Evelyn. Ai, mano. É, tá meio pegajosa ainda, né, mas... Olha, vamos ver se vai, ficou boa? Mano, tá resolvendo. Olha, mas ficou bom sim, vai, ficou bom. Uhul, uhul, que legal, que legal. Olha. Uhul, uhul. Parabéns, parabéns, seu Nilson. Um slime aqui, ó. Mano, que legal, né? Geralmente os voos hoje em dia, eles estão tudo chatos. Você chega na casa do voo, o voo tá cortando madeira pra fazer casa de passarinho. Isso é muito chato, mano. Voo legal mesmo, tem que fazer slime pro neto, tá ligado? Eu queria ser neto do seu Nilson, mano. Já que eu nunca tive voo, eu queria ter o voo igual a ele. Vamos ver o que mais estamos aqui nessa gama infinita de conteúdos do seu Nilson. Ah, esse daqui eu fiquei interessado. Eu tomando meu cafezinho da manhã. Minhas amigas. Hum, esse cafezinho me dá uma água louca agora, ó. Quero mostrar pra vocês a minha rotina da manhã. Vamos ver. O que o seu Nilson faz? Eu tô curioso. São 8 horas, 15 minutos. Carai, esse velho acorda tarde, hein? Porque meu pai, que é um pouco mais novo que ele, acorda às 5 e meia, mano. Nunca assim, porque meu pai acorda às 5 e meia. Olha, cachorro velho também, certeza. Todo velho tem cachorro velho. Você nunca vê um velho com um cachorro que fica... Não, é sempre um cachorro velho que tá mais tranquilo, não faz nada. Nem late. O cachorro fica lá, mano, esperando a morte dele só. Galera, vocês têm noção que a gente tá assistindo uma pessoa de idade tomando café? E é só isso, mano. Tipo, o vídeo é isso. E a gente tá aqui assistindo, mano. Por que a gente gosta disso, cara? Bom, eu não sei vocês. Não posso falar por vocês, mas eu tô adorando. Eu só não vou ficar aqui porque a gente tem que gravar esse vídeo. Mas a vontade é de ficar os 8 menos parado, só olhando ele tomar café. Deixa eu ver se é só isso, ó. É só isso. Daí, beleza, cafézinho tomado. Já dá aquela disposição pro velho, né? O que ele vai fazer? Vai gravar, vai entreter o brasileiro. Como? Assim, ó. Como ganhar dinheiro fácil. Porra, é isso que eu quero saber, mano. Tô precisando de dinheiro. Ainda mais se for fácil, melhor ainda. Vambora. E hoje eu quero fazer uma mágica. Ah, é mágica, é mágica. Ensinando como se ganha dinheiro fácil. Ah, então é mágica, não é investimento, né? É mágica. Aqui tá um copo. Certo. O copo tá vazio. Pode ver aí que ele tá vazio, né? Certo. Vamos lá. Ah, não. Pera aí, então. Pera aí. Eu vou ter que fazer essa mágica junto com o seu Nilson, ó. Beleza. Peguei meu copo já. Copo vazio. Tá, ó. Tá vazio, ó lá. Vazio. Certo? Vazio, seu Nilson. Certo? Vazio. Vazio. Esse copo vazio, eu vou escrever aqui nesse papel. Esse papel em branco, ó. Ah. O tamanho de uma cédula de dinheiro. Sim. Eu vou escrever aqui 50 reais. Tem que... Ai, seu Nilson, já deu trabalho demais. Tem que escrever agora? 50 reais. Tá. Tá vendo aí, né? Tá bom. Tá aqui, ó. Tá dando pra ler os 50 reais? Aqui, ó. Eu fico fazendo o dia todo. Quando é a tarde, já tô aí com mil, dois mil, até cinco mil. Aí eu vou no banco e deposito. É assim que o seu Nilson ganha dinheiro, tá? Pra quem tem dúvida, é mágica. Ele só faz mágica, mano. Ele não precisa trabalhar. Todo dia. Já tô com a grana preta lá no banco. Eu faço todo dia com nota de 100. Tá. Mas por enquanto a gente tem 50 aqui. Com a nossa preta lá no banco, hein, gente. Tô ensinando pra vocês aí como você ganha dinheiro fácil. Então, vocês já viram que o copo tá vazio, né? Tá vazio, tá. Eu vou pegar esse papel aqui, né? Vou dobrar ele direitinho aqui, ó. Tá bom. Tô dobrando. Dobrei. Mais uma. Presta bem atenção, gente. Tô precisando, seu Nilson. Eu quero ficar rico, hein, seu Deus. Foi, tá aqui, ó. Agora a palavra mágica. Pra transformar esse dinheiro. Qual que é? Esse papel em dinheiro. Uma nota de 50 reais. Qual que é, seu Nilson? Abracadabra. 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 Eu quero ganhar 50 reais. Eu quero ganhar 50 reais. Tá aqui. Pronto. Pronto, seu Nilson? Será que esse papel em branco aí, com escrito aí 50 reais, se transformou em dinheiro? Bom, é isso que eu quero ver. Eu quero ver, mas não vou ver ainda. Só quando ele pedir. Quero ver. Olha. Não é mesmo que virou dinheiro? Não é mesmo que não aconteceu merda nenhuma? Não, o dele não vai ter dado certo. Ah, seu Nilson. Ah, seu Nilson. Para de mentir. Seu Nilson. Seu Nilson. Uma nota de 50 reais, ó. Você é o Pyong, seu Nilson? O seu Nilson, ele gosta de ajudar o brasileiro, né? Vocês viram ali, ensina a fazer slime, ensina a ganhar dinheiro fácil. E aí, por causa disso, ele construiu uma gama infinita de fãs. Ele tem uma galera absurda que acompanha ele. E aí, mano, ele é tão legal que ele faz vários vídeos só agradecendo aos fãs dele, ó. Tem um vídeo, dois, três, quatro. Tem esse daqui, ó. Agradecendo alguns amigos. Vamos assistir ele. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer algumas pessoas que... Ela não está conseguindo ler, ó. Ela está procurando óculos, mas não está difícil, ó, catarata. Fizeram comentários aqui no meu... Achou o óculos. E eu gostaria muito de agradecer. Olha que legal. Aí ele fez um vídeo de quase seis minutos só agradecendo, mano. Quer ver, ó. Diário da Manu comentou aí, dizendo que ficou bom. Fiquei com inveja, mano. Eu acho que eu tenho que ter essa proximidade também com vocês. Eu vou abrir aqui meu último vídeo e vou mandar um abraço para os meus amigos e amigas. Ó, eu quero mandar aqui um abraço para a minha amiga Bibis Gacha, tá? Que rachou o bico com o meu vídeo de... Do João Kleber. Eu quero mandar também um abraço aqui para o meu amigo Luke Vlog, tá? Um abraço aqui para fake. E por aí vai, mano. Eu quero mandar um abraço para todo mundo. Quero ser tão legal quanto o seu Nilson um dia, mano. Eu estou zoando aqui o seu Nilson e tudo mais, mas eu acho muito legal o que ele faz, cara. A importância que ele dá para os inscritos dele é muito legal. E é isso que eu tento fazer no meu canal sempre, sabe? Então, sempre quando eu começo o vídeo mandando um abraço aqui para o estado, é porque eu gosto dessas pessoas. Quando eu falo aqui, ah, meus brasileiros, eu vim aqui fazer vocês darem uma risada, eu realmente estou preocupado em fazer você, tipo, sair um pouco da sua zona, sabe? E ficar um pouco mais feliz. Eu estou preocupado com isso. Então, eu quero dizer aqui para o seu Nilson que ele continue assim, que eu tenho certeza que ele vai longe. Com esse carisma e essa humildade, ele vai longe. Ele já está com 300 mil inscritos, mano. Ele conseguiu isso em um dia. Muito bem. E agora... Bom, eu... Bom, agora eu acho que vocês ganharam. Eu coloquei o óculos do like no fim do vídeo justamente para vocês ganharem pelo menos uma vez, né? Porque eu estava ganhando todas. Não estava tendo graça. Agora, ó, pode ficar feliz, um pouquinho mais feliz, porque você ganhou. Você deu o like antes de eu colocar o óculos do like. Mega beijo para vocês, galera. Essa foi a história do seu Nilson. Espero que vocês tenham gostado e se divertindo um pouquinho. Se inscreva no canal e clica nesse vídeo aqui, ó, que você vai ver um outro canal incrível que eu achei. Mano, é sério. Esse canal aqui, mano, você vai rachar o bico. É um cara tão carismático quanto o seu Nilson. Você vai gostar também, tá? Mega beijo para vocês. Até o meu próximo vídeo e tchau, galera.